Perda e luto são os principais temas do filme Fica Mais Escuro Antes do Amanhecer, segundo longa-metragem do cineasta, roteirista e ator Tiago Luciano. Cara, é a história do Irã, de um casal, que eles acabam perdendo um filho, e ele acaba tratando da mulher para ela poder sair da depressão, só que ela não sai da depressão. E tudo isso é refletido num povoado, numa vila que está prestes a presenciar o último pôr do sol. Tem um paralelo disso com essas estações exageradas, então também são ciclos da vida, de superação, de depressão, tem um pouco esse paralelo do micro e no macro. E são todos personagens muito solitários, então mesmo que a perda seja desse casal, a sensação que eu tenho é que todos os personagens passaram por perdas, ou estão perdidos, não estão completos. Então acho que é um filme que fala da incompletude da existência. Imagine se este doce pudesse falar. Então sentado na cadeira ali da caracterização, eu falei, cara, e se a gente fizesse esses caras que são carecas e tentam esconder a careca com... Porque eu acho que isso é a alma dele, sabe? Ele tenta esconder uma coisa que ele é e todo mundo vê que ele é. É um tirano, é um ditador, o cara mais poderoso daquela aldeia. Porque ele trabalha numa fábrica de gelo, aparentemente numa comunidade muito pequena, cuja única função, único rendimento das comunidades é essa tal dessa fábrica de gelo. Só que o mundo está passando por uma transformação climática. Então quando está muito quente, ele ganha a fábrica fatura. Quando está muito frio, a fábrica não vem de gelo. Então é uma alegoria, assim, ao que a gente está vivendo, é uma era pré-apocalíptica. É uma loucura dirigir atuar mais um tempo. Tanto que agora eu praticamente pouco atuo, né? Agora eu estou mais só dirigindo e roteirizando. É um exercício muito interessante. Porque também você está cercado de gente muito legal. O mais importante para você dirigir e atuar é você ter uma equipe que te dê muita segurança. E atores como o Caxiocler e essa galera toda, a Lucy Ramos, que está arrasando no filme, que é a minha esposa na vida real. Então você tem um lugar que você se sinta muito bem. Você... Você consegue se colocar no meu lugar? Sim, senhor. Claro. Esse filme foi rodado em Louveira, no interior de São Paulo, em Corderópolis, em Montemor e na Patagônia Argentina. Na verdade, o filme é um filme que a gente chama de BO, é um filme de baixo orçamento. Bom, a produtora do filme é Zero Grau Filmes, em co-produção com o Canal Brasil, com a Bicho Folha Filmes e com a Look Filmes. O Canal Brasil é muito importante para o cinema nacional, enfim, ajudou a gente muito nessa fase do filme e é muito importante estar com o Canal Brasil junto. Bicho Folha Filmes e com a Bicho Folha Filmes. O que é isso?